Música Somos uma empresa portuguesa que tem por base a ciência e fornecemos serviços de desenvolvimento e produção para a indústria farmacêutica. O problema atual é que nós todos concebimos mais recursos naturais do que aqueles que o planeta consegue repor. E por isso o planeta atualmente está em desequilíbrio. Mas o mundo inteiro já se apercebeu disso. E o Acordo de Paris que foi assinado em 2015 é o reconhecimento desse problema e da necessidade de todos agirmos reduzindo, eliminando o impacto da nossa atividade. A OVION está perfeitamente consciente e alinhada com estas prioridades. Nascemos nos anos 50. Continuamos a ser uma empresa familiar com gestão estável. Atualmente somos mais de 1.600 colaboradores em todo o mundo. Desde sempre existem dois fatores que distinguiram a nossa produção. A capacidade tecnológica e a qualidade. A aposta constante na investigação garante um mercado especializado e com requisitos muito particulares. Desde sempre cuidamos de nós e dos outros. Por isso a sustentabilidade, a melhoria das condições ambientais e de bem-estar dos colaboradores, assim como da comunidade, da indústria e do planeta, sempre estiveram presentes na gestão da empresa. No OVION, a transparência, a integridade e a honestidade são valores fundamentais na nossa atividade. Como somos indústria transformadora, naturalmente produzimos subprodutos e esses subprodutos devemos tentar reciclá-los ou valorizá-los. Para isso é necessário encontrar processos para os recuperar e os valorizar numa perspectiva de utilização por nós ou de utilização por terceiros. O OVION é uma empresa com quase 60 anos e a investigação e desenvolvimento foi sempre olhada como uma importância estratégica de melhorar. E digamos que sempre usámos também a investigação e desenvolvimento para, aplicada a minimizar o impacto ambiental da nossa atividade. A nossa fábrica daqui de Loures recupera solventes orgânicos e em 92 ganhou um prémio de mérito europeu por ser uma fábrica exemplar a nível do ambiente. Temos uma unidade de recuperação de aldo aos nados, que arrancou em 99, que foi também com uma tecnologia pioneira na Europa e que nos permite, além de valorizar os resíduos, também fazer um aproveitamento energético. Estamos numa fase de testes para testar uma tecnologia nova, o ETC, que é uma oxidação avançada, que nos vai permitir efetivamente reduzir a carga orgânica do nosso influente cooso. As políticas de ambiente são transversais a todos os sites do OVION. No fundo, a grande preocupação é efetivamente minimizar o impacto das nossas atividades em qualquer um dos sites do OVION nos três continentes. Temos orgulho nas nossas certificações. As nossas fábricas são inspecionadas com frequência por autoridades de diversas especialidades, que confirmam o cumprimento com toda a legislação aplicada. Somos a primeira empresa químico-farmacêutica no mundo a integrar uma comunidade de empresas líderes em boas práticas sociais e ambientais, que utilizam os negócios como força para o bem. Mas o trabalho não se limita à componente ambiental e à utilização da ciência e tecnologia em prol da sustentabilidade. É junto da comunidade que a nossa ação tem mais impacto. A preocupação com o bem-estar e a ação social são tão importantes como o trabalho que tem se desenvolvido dentro da empresa. Dos meus 40 anos de bombeiro, 43 anos, sempre me lembrei da existência da OVION e a relação da OVION com esta instituição. O fundamental é que é completamente impossível estas casas terem suporte financeiro e económico para conseguir comprar o equipamento, que é extremamente caro e a associação por si só não consegue. Esta ajuda que a OVION nos dá, um grande contributo, é especificamente para o bombeiro e no equipamento para o bombeiro. O Centro Cristão da Cidade é uma igreja evangélica que tem uma grande parte de trabalho social. A sede é em Louros, no Infantado. Nós temos também um espaço no bairro das Chapateiras em que fazemos muitas nossas atividades sociais. Nós temos cerca de 17 famílias a ser apoiadas pela OVION e 10 sem abrigo. A Criacil foi criada para apoiar as famílias de pessoas que têm deficiência intelectual e multideficiência. E a OVION aceitou apoiar a causa da Criacil e atribuiu-nos um donativo. Este donativo é absolutamente essencial. Sem as empresas privadas, as instituições congéneros à Criacil não têm possibilidade de sobreviver. Desde sempre, a OVION se preocupou em contribuir para o desenvolvimento da sociedade, ajudando os que mais precisam e também devolvendo à sociedade aquilo que dela obtém. A OVION está empenhada em contribuir para um mundo melhor. OVION DOC 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 Legenda Adriana Zanotto